Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez será de um item Dark, a espada do Witch King, o Rei Bruxo de Angmar, também conhecido por ser o chefe dos Espectros do Anel. Eu fiquei impressionado com a riqueza de detalhes dessa espada. Chegou aqui em bolsão mais uma caixa gigante. Ela foi enviada pela tenda medieval contendo a espada do Witch King, o Rei Bruxo. Fique até o final do vídeo que eu tenho mais um cupom de desconto para vocês. Essa lâmina maligna pertenceu ao Rei Bruxo de Angmar, também conhecido por ser o Rei Feiticeiro de Angmar, Rei Espectro, Chefe dos Espectros do Anel, Senhor dos Nazgul, Senhor de Morgul, Capitão Negro e Capitão do Desespero. O bichão era ruim mesmo! Ele era um feiticeiro, provavelmente um dos três senhores não identificados da raça Númenoriana, que aceitou um dos Anéis de poder de Sauron. Além de todo o background tenebroso e histórico de liderança, esse personagem é muito conhecido por algumas cenas icônicas em O Senhor dos Anéis. Foi ele quem feriu Frodo com uma lâmina Morgul no topo do vento, causando-lhe um grande ferimento. Ele também foi confrontado por Gandalf em Minas Tirith e fez uma demonstração de poder com a sua espada pegando fogo, tanto nos filmes quanto nos livros. Inclusive é essa espada que vamos ver hoje, sem a parte do fogo é claro. A diferença é que nos livros isso ocorreu no portão da cidade e o rei bruxo estava a cavalo, como podemos ver na ilustração de Angus McBride. Outra cena icônica foi a sua ruína. O rei bruxo foi derrotado por Berwyn e Mary, logo após dizer que nenhum homem o derrotaria. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Agora sim, galera, mais uma caixa maravilhosa da tenda medieval aqui pra gente abrir juntos. E essa é grande também. Mesmo tamanho da caixa do Aragorn, 1,40m. Passa aqui minha mesa, não dá pra enquadrar, infelizmente. Vocês vão ter que ver assim, mas eu vou mostrar sempre os detalhes da espada inteira. Vocês vão ver o tempo todo essa espada durante o vídeo, né? Mas durante o unboxing vai ser assim, esse tamanho, até porque é o tamanho padrão aqui dos vídeos no YouTube, né? Esse 16 por 9. Então, vamos abrir aqui naquele estilo ogro, como eu já falei da última vez que eu fiz unboxing de uma espada. uma espada foi da Glamdron, né? A espada do Gandalf. Eu já sei que vem toda protegida. Então, posso abrir no modo ogro aqui, rasgando tudo. Só que dessa vez eu não abri, não abri do lado certo. Eu vou ter que tirar todo o papel pardo. Então, vocês estão acostumados aqui com o padrão da tenda espada medieval. Tem esse papel pardo, protegendo, mais a caixa. Tem bastante proteção. Eu vou ter que virar ela. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar aí. Tem o lado certo de abrir a caixa, né? Pra você abrir com a espada espada virada pra cima. Vamos ver se a gente consegue abrir rapidamente, cortar aqui as pontas e já sair puxando aqui o estilete. Olha só. Ah, eu abri do lado errado. Não tem problema. É bom que eu abri do lado errado porque eu acho que eu não vi o adesivo. Tava na outra ponta. Eu fiquei olhando nessa ponta aqui. O adesivo deve estar do outro lado. O adesivo vai abrir do lado certo. Mas, é bom abrir desse lado, que não é exatamente o lado errado, né? Mas pra gente ter aquele efeito uau, né? Mas pra vocês verem como que vem a parte de trás, que vem aqui o suporte, né? Vem tudo certinho. Então, vocês já sabem como que vem a parte de trás. Mas a gente vai abrir lá do outro lado porque tem que ter aquele efeito uau, né? A gente tem que ver, eu já vi aqui que o tecido veio diferente. Então, a gente já teve tecido com a espada. O tecido vermelho, que foi o tecido ali da espada do Aragorn. O azul, da espada do Gandalf. E agora, do It King, do Rei Bruxo, a gente tem o tecido amarelo, né? Interessantíssimo. Ah, nossa! Eu não imaginava. Eu já tinha visto fotos dela e eu não imaginava. Deixa eu cortar já o cartãozinho aqui dentro da medieval pra vocês verem. E eu não imaginava que ela era, que a lâmina era assim. Depois eu mostro mais detalhes. Que maravilha! Então, aquele tecido luxuoso, como eu sempre falo pra vocês, que é impressionante isso daqui, esse tratamento com a espada, né? Maravilhoso. Então, vamos tirar ela aqui. Olha esse cabo. Não, tô impressionado com esse cabo aqui. Tantos detalhes em alto relevo, tá? Aqui. Isso daqui eu não sei que material é esse. Se é metal também. Mas não é couro, tá? E feito pra pegar com duas mãos aqui. Olha que maravilha. Você pega aqui, ó. Muito bom. E a ponta aqui do cabo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Além de ter esses detalhes em alto relevo, você pode ver aqui, olha só, que é tipo como se fosse uma coroa, né? Porque ele é o It King, né? É o Rei Bruxo. Então, tem esse detalhe. combina com a identidade ali dele, né? Muito lindo. Muito linda. E aqui, essa parte da espada. Eu sempre me esqueço. Se inscreva nos comentários como que se chama essa parte da espada. Depois eu vou perguntar pro pessoal da tenda medieval também. Mas também em alto relevo, esses detalhes. Bem bonito. Tudo em metal, tá? E isso que eu fiquei impressionado. Eu não tinha visto. Eu tinha visto fotos dessa espada, assim, né? Eu visto no site. E eu não sabia que ela era assim. Que a lâmina era assim. Como se fosse desgastada, né? Bem trevosa mesmo, né? Porque é o Rei Bruxo, então, combina demais. E olha só a ponta. Você vê que é gigante a espada. Mais uma vez protegida aqui. Vocês podem ver. Tô quase batendo na janela a espada aqui, pra vocês terem uma ideia, galera. De tão grande que ela é. Vocês vão ver ela aí com mais detalhes, né? E eu segurando ela. Um pé. Muito lindo. Agora eu tô impressionado com essa lâmina. Esse detalhe aqui, ó. Essa quebra que tem na lâmina aqui. Muito legal. É um metal também. Um inox aqui. Mas muito legal. Não sei como eles fizeram esse efeito. Por quê? Isso daqui também baixa o relevo. Então, você passa a mão, você sente, né? Muito legal, galera. Curti demais. Demais mesmo, assim. Cabo gigante. Olha o tamanho desse cabo. Essa espada aqui, se eu não me engano, ela tem 1,05m. O tamanho dela. Muito grande. E agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram, né? Mas eu vou mostrar. A gente abriu do lado errado a espada. Mais uma vez, não tem problema. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês o suporte, né? Você vê que cada suporte vem diferente. Tem um tema. Vocês já viram também aqui, ó. Tem, como eu sempre explico, tem uma bucha. Apenas uma bucha. Você coloca na parede aqui esse parafuso. E os outros dois são os ganchos pra prender a espada no suporte. Então, mostrando o suporte de parede, você vê que cada suporte é diferente. Não tem suporte igual. É um suporte pra cada espada. Um estilo de suporte pra cada espada. Tanto que os detalhes que vocês veem aqui, que é um detalhe diferente. Que combina com a espada. E até o recorte do suporte. Lembrando que esse suporte, os suportes são de madeira, tá? Então, tem aqui a parte de trás, ó. Essa parte aqui é onde vai prender na parede. E os dois ganchinhos, você prende desse lado aqui. Eles estão furados já. Só estão protegidos aqui. Você força aqui. Eles abrem esses buraquinhos aqui, ó. Pra ver um buraquinho aqui e outro buraquinho aqui. Aí eles aparecem aqui só furados. Já testei. Nas outras espadas, é bem facinho. Então, esse é o suporte. Vamos ver mais detalhes dessa espada maravilhosa. E aí Mais uma espada. Uma espada maravilhosa e de altíssima qualidade. A tenda medieval só tem produto surreal. E pra quem não sabe, a tenda medieval vende muitas espadas e itens da Terra-média. Acredito que todas as espadas que aparecem nos filmes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Você encontrará no site da tenda medieval as espadas de muitos personagens da Terra-média e muitos outros itens temáticos e medievais. Além de itens da cultura pop. São muitas coisas legais. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive essa espada do Witch King já está com desconto especial e você ainda ganha mais 5% de desconto no Pix. E ainda tem mais. A tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja com validade apenas de 30 dias após a postagem desse vídeo. Então corra, utilize o cupom BOLSEIRO que garanta mais 10% de desconto. E é muito desconto mesmo. Tem o desconto padrão da loja, mais 5% de desconto pra pagamento à vista, mais 10% do cupom BOLSEIRO. Como eu já disse nos vídeos anteriores das espadas, pode pesquisar na internet, você não vai achar um valor mais baixo do que esse. Então corra porque são poucas unidades em estoque. E se você quiser parcelar, eles parcelam também em até 6x sem juros. Os links da tenda medieval estão na descrição. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. A única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí